O Superior Tribunal de Justiça entendeu que quando um paciente necessitar de tratamento hospitalar em casa, conhecido como home care, recomendado pelo médico, o serviço deve ser oferecido de forma completa e por tempo integral. Quem tem mais informações sobre essa decisão, o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde pra você. A família informou que o paciente sofre de Alzheimer, hipertensão e outras doenças cardíacas. E por isso, a necessidade de atendimento 24 horas por dia em casa, o acompanhamento. Mas a Amil, a empresa que cuida do contrato que foi feito, entendeu suspender o contrato dois meses depois, além de não fornecer um tratamento completo e que isso acarretou em outras complicações para o paciente. A empresa argumentou que isso não estava previsto no contrato, mas a Justiça não aceitou o argumento. E além de determinar que o tratamento fosse realizado em casa, condenou a operadora ao pagamento de 5 mil reais de indenização por danos morais ao paciente. No STJ, o ministro Vilas Boas Cueva, relator do processo, reconheceu que o tratamento domiciliar não estava previsto no contrato, mas que neste caso específico ele se faz necessário, porque ele substitui a internação hospitalar. O ministro disse ainda que foi imprópria a decisão de suspender o tratamento, já que não foi uma decisão do médico. Volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.